Então, gente, vou aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta é feita por um biboy também. O que você acha do Mova-se na rua em Manaus? Então, eu acho que o Mova-se veio para ajudar em muitos aspectos, né? E agregar também um certo valor que estava demorando ter em Manaus. Aliás, esse valor que o Mova-se trouxe acontecendo esse evento em Manaus, ele já tinha esse valor antigamente. Mas esse tipo de valorização acabou em 2013. Do que eu estou falando? Estou falando dos eventos que o Michael DMD promovia. Os eventos que ele promovia eram especificamente para valorizar os artistas de Manaus, os quatro elementos. Mas aqui a gente está falando sobre o Breaking, né? Então, o Mova-se veio para fazer a mesma coisa praticamente que o Michael fazia nos eventos dele. Só que o Mova-se tem uma outra pegada, né? A gente está ligado que o Mova-se acontece em outros tipos de competições, outros tipos de atividades dentro do evento. Então, foi implantado. Foi implantado primeiramente o Breaking, né? No Mova-se. O Mova-se entrou com essa proposta e aí deu um boom muito grande porque é um evento que proporciona palco, iluminação. E o artista de verdade, o B-Boy, né? A Bigel, ele é uma estrela, cara. Não tem outra definição. Ele é uma estrela no momento em que ele dança ali. E aí, quando se vai dançar num evento onde tem palco, iluminação, o público fica ao redor ali com aquela arquibancada, assim, dando aquele aspecto de profissionalismo, o evento passando isso para você e para o público, para você, competidor e para o público. Eu vejo que agrega muito, ajuda o artista a se sentir valorizado nessa questão, mas não significa que a estrutura que o evento dá para os dançarinos é tudo. Isso é uma parte que é, tipo, obrigatório ter, entendeu? A pessoa que organiza o evento, ela tem que pensar algo melhor para o competidor e para o público, entendeu? Para o público, é porque o público chega cedo, fica lá esperando a hora dos competidores e tudo. Então, o público tem que se sentir bem onde ele vai assistir. Tem uma cadeira legal para ele sentar, que no caso do Movo será arquibancada, então era legal. Era legal ou não? É legal. E, na questão dos competidores, é ter um bom palco, entendeu? Então, assim, tem uma iluminação bacana, porque a beboizada, a galera que dança em geral, eles gostam de gravar ali e ter um vídeo bacana, entendeu? Para postar nas suas redes sociais e tudo, e para fazer seu comercial da sua dança. Então, quando o evento proporciona uma estrutura legal dessa, ajuda em toda essa logística aí, em todo esse marketing para o dançarino. E, sem falar da premiação, né, tipo, depois dos eventos do MHM, o Movo foi o único evento que pagou mais em dinheiro em competições em Manaus. Não teve nenhum outro evento que pagasse mais, entendeu? Então, eu acredito que o Movo deu uma valorização legal e agregou bastante. Mas, depois, teve uma confusão lá, que a galera queria reivindicar aumento de valor e tudo, mas a galera não se ligava. Que, por um lado, elas poderiam cobrar um aumento de valor de premiação e, por outro lado, não podia. Porque, quando tinha só competição de break no Movas, todo mundo ia lá e assinava um termo de autorização de imagem, né? Para o dono do evento usar essas imagens em eventos posteriores. Logo, então, os artistas não podiam reivindicar aumento de valor e blá blá blá, entendeu? Porque eles estavam cedendo a sua imagem. E a imagem, se você ceder para uma pessoa que ia usar indevidamente, você não vai poder fazer nada porque você autorizou. Entendeu? Vai estar errado, vai, mas você autorizou. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar uma palavra contra a outra. Porém, frisando um outro ponto, a organização do Movas ganhou um evento, um evento não, um edital, que era direcionado à cultura hip-hop, né? Direcionado ao hip-hop, premium, não sei o que lá, hip-hop. Ganhou um edital específico para isso, né? E nesse momento a galera ficou chateada porque não teve um aumento em relação a isso. Então, eu acho que por esse lado a organização do Movas, sei lá, deu uma falhada. Ganhou um edital referente ao hip-hop, mas quando foi fazer um evento de hip-hop não deu aquele aumento no prêmio. Não fez uma coisa a mais, entendeu? Mas fizeram um evento, só não fizeram assim, tipo, não aumentaram certas coisas, entendeu? Mas basicamente é isso. No meu ponto de vista, o Movas veio agregar, entendeu? Nessas questões aí de estrutura e premiação. Agora, eu não fiquei muito, assim, animado em participar mais do evento Porque ele foi mudando um pouco a cara, assim, tipo, ah, primeiro era break, depois passou para all style E quando virou all style, eu percebi que ficou muito manipulado o evento, entendeu? Era bem notório isso, e isso gerava muito comentário ao redor dos b-boys, b-girls e tal, entendeu? E a gente que é dançarino, b-boy, b-girl em específico, não gosta desse tipo de parada de manipulação e pá E onde que a gente via essa manipulação? Era a questão de... O organizador do evento, o apresentador, ditar as músicas que o DJ ia tocar, entendeu? E eles estavam trazendo alguns jurados que estavam pregando uma política errada na hora da competição Não tem condições, mano Teve uma jurada que pegou o microfone e falou que se você fizesse movimentos de grau de dificuldade Mas não estivesse dentro da música, a sequência, a movimentação estaria totalmente inválida Mas quando que isso é verdade, cara? Não é verdade Porque tudo é dança Independente de estar dentro da música ou não, tudo é dança É claro, tem que estar dentro da música Mas se você não pegar a música, não significa que está inválido, entendeu? Você teve todo um treino, preparamento físico pra treinar tal coisa pra chegar na competição E o jurado dizer que não valeu Que não tem valor porque não dançou na música Pra esses jurados eu tenho uma resposta só, cara Uma competição, ela tem cinco julgamentos Musicalidade, criatividade, presença de palco Execução e fundamentos E criatividade Aí o jurado vai pegar o microfone pra frisar só musicalidade Tá vendo aí o erro, né, mano? É totalmente errado você pegar uma fala dessa E dizer que só se tu dançar na música É que a tua dança valeu Isso tá totalmente errado Entendeu? Quer dizer que tu exclui quatro coisas e deixa só a musicalidade valendo Aí você faz uma movimentação muito difícil Porém não pegou todos os beats da música Que é impossível Aí a pessoa vai lá, faz um acesso bem simplesinho Só porque pegou um beatzinho no final Aí ganha de você Tá totalmente errado Entendeu? Então foi esses erros que eu acho que aconteceu no Mova Se a organização deveria olhar, analisar assim E ver que foi errado Entendeu? Isso aí cabe muito na questão de escolha de jurado É... Tem que fazer uma pesquisa de campo legal Entendeu? Pra ver se o jurado sabe mesmo É... Julgar uma competição Ainda mais de All Style Como é que... Como é que... Dá pra aceitar Uma pessoa que dança um estilo só Ganhar uma batalha de All Style All Style tá dizendo É todos os estilos juntos Aí tu faz pra uma batalha de All Style E ganha um cara que dança um estilo só Como assim, mano? Entendeu? O jurado tem que ser sábio Pra avaliar um campeonato Dessa categoria Enfim, mas essa é a minha opinião, viu?